Colocamos essa canção recentemente no repertório que algumas pessoas durante os shows começaram a pedir começaram também a falar que poxa, não tocou essa sabe quando a pessoa vem depois do show você vai dizer poxa, foi demais o show mas não tocou essa então a gente resolveu tocar pra pessoa já chegar assim caramba, você tocou todas e essa? Só você não viu Quanta hora Eis a hora que você me beijou Só você não viu E bora Um baforo que um dia me partiu E você sorriu Um monte de amor afim como é dor Tão livre pra ser o que sou Só você não viu Quanta hora Eis a hora que você me beijou Só você não viu Não E bora Uma fora que um dia me partiu E você sorriu E você sorriu Um monte de amor afim como é dor Tão livre pra ser o que sou Sendo assim Sem depara Pra me sentir Boa agora Tão sem fim Tão melhor Tão melhor O maior Sobre mim Tão feliz que sou Tão feliz que sou E você sorriu Tão feliz que sou Só você não ri Cantava Eis a hora que você me beijou Só você não ri E par Uma foto que eu queria me impartir E você sorrida E tanto que agora ficou na dor E pra sempre estou sendo assim Sempre agora Pra mim sem ti Vou agora Não sei o que O melhor O maior O maior O maior O maior O maior A maior O maior É... 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 Só você Viu 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 Viu